Música Amados e amadas de Deus, hoje é dia 31 de janeiro, terça-feira, e aqui estamos neste mais um encontro com Deus através de sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E, voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, Tua filha morreu. Por que ainda incomodaram o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitá cum, que quer dizer, Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Mais um trecho grande da palavra que nos apresenta duas histórias. Duas histórias. Mas o que eu preciso pegar dessas histórias para a minha vida? A importância de se ter fé. Aqui está mostrando para nós duas pessoas com uma fé tão grande, tão grande, que por ter fé, experimentam milagres extraordinários. Então, às vezes a gente fala, Mas eu não consegui. Será que foi por não Deus que é fraco ou a minha fé que é fraca? Então a gente vê Jairo que vai lá pedir pela sua filha. E você vê que ela estava nas últimas mesmo, porque pouco tempo que Jairo está ali com Jesus, o que acontece? Fala, Jairo, ela já morreu. Então, com certeza, ela já estava partindo. Mas ele teve fé. Jesus pode fazer algo por mim. E ali Jesus vai e fala, Olha, você precisa ter fé. Não tenha medo, basta ter fé. Ele teve. Ele acreditou. E a graça aconteceu. E é interessante, porque as pessoas até caçoavam e em muitos casos acontece isso até hoje. A pessoa se apega tanto em Deus e a outra olha e fala, Não vai dar nada, não vai adiantar nada. Adianta sim, meu irmão. É você que ainda não fez essa experiência. E ali então Jesus chega, fala, Menina, levanta-te. Ela levanta. O que eu acho engraçado é só Jesus falar, Olha, eu recomendo com insistência que ninguém fica sabendo. Mas como? Se já tinha um monte de gente ali. E notícia de morte é o que mais corre. É o que mais corre. Não tinha como não ficar sabendo. Mas essa é a primeira história. A fé de Jairo. A fé de Jairo. A sua filha estava morrendo. Estava nas últimas. Ela foi diagnosticada ali. Diagnosticada não. Ela foi... O médico falou, Médico não. As pessoas... Já morreu. Já morreu. Mas Jesus falou, Tenha fé. Se ele não tivesse fé, Ele ia falar, Jesus, obrigado. Mas se já falaram que já morreu, não adianta. Ele acreditou. E aí me veio até aquela música, O Impossível, Ele pode realizar o Impossível, Ele pode realizar o Impossível. Sim, o Impossível. O Impossível para nós, Ele pode realizar. Depois você pode até Colocar essa música para ouvir, Que é muito bonita. E aí entra outra, Que é a famosa hemorroísa. Uma mulher que há 12 anos, Ela estava com uma hemorragia. Ela tinha sofrido Nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. Só que mesmo assim, Piorava cada vez mais. Ela viu Jesus na multidão. Ela não foi até Jesus e falou, Jesus, me cura. Eu preciso, Jesus. Eu te peço. Não. A fé dela era tão grande, Que ela disse, Que se eu tocar, Só na orla, Na roupa dele, Eu ficarei curada. Na orla do manto. E ela toca. E aí Jesus sente que saiu uma força dele, E pergunta, Quem me tocou? E as pessoas falam, Jesus, Cara, está todo mundo te tocando. É muita gente. A gente está tentando fazer um cinturão aqui, De segurança, Mas está difícil. Fica imaginando ali, Os discípulos falando para Jesus. Mas Jesus sabia que algo tinha acontecido. E ali a mulher confirma que ela tocou, E aí ele diz, Filha, tua fé te curou. Para mim fica muito forte, Um pensamento nessa passagem. Porque muitos tocaram, Mas só quem tocou com fé, Foi curado. E eu fico muito com aquele pensamento da própria comunhão. Muitos comungam, Mas só quem comunga com fé, Verdadeiramente, Experimenta grandes milagres. Aumenta a nossa fé, Senhor. Esse é o nosso pedido de hoje. Aumenta a nossa fé. Eu quero ter uma fé, Maior do que a que eu tenho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.